Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados E chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal Aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real Se você tem um dispositivo Xiaomi, sua parada por aqui é obrigatória E lembrando que eu fiz um post aqui no canal Onde eu coloquei vários aplicativos da HyperOS 2.0 Global Onde você pode utilizar tranquilamente em seu dispositivo Lembrando que o link vai estar na descrição Porque todos eles foram testados no Redmi Note 13 e funcionaram perfeitamente Principalmente o aplicativo de segurança, que trouxe diversas novidades ao Game Turbo Para você que curte jogar, você vai ter um bom aproveitamento utilizando esta atualização Seguimos e está aí Começamos com o Poco X6 Pro, que a galera pergunta bastante Ele recebe na versão 100N, está aí a compilação HyperOS 1.0.18.0 Isso quer dizer que logo logo vai estar pintando uma chuva de atualizações Para o Poco X6 Pro, então muita calma nessa hora E notem que tivemos também atualizações para o Poco M6 Pro Que é o mesmo Redmi 12 5G E está aí a região Japão sendo atualizada Notem que o Poco M6 Pro 4G Que é o mesmo Redmi Note 13 Pro 4G Na região Mi também foi atualizado Está aí a HyperOS em sua compilação de número 1.0.6.0 E notem que tivemos também atualizações para o Poco X6 Neo Que é o mesmo Redmi Note 13R Pro Que é o mesmo Redmi Note 13R E está aí a região europeia sendo atualizada A compilação por aqui é de número 1.0.14.0 Tivemos atualizações também para o Xiaomi 14 Está aí a região CN sendo atualizada Notem que tivemos atualizações para o Xiaomi 12T Pro Está aí a região Mi, a região global padrão Recebendo a compilação de número 1.0.7.0 Tivemos atualizações também para o Xiaomi 11T região Rússia HyperOS 1.0.5.0 é a compilação E notem que no dia 26 Agora mesmo pinta atualizações para o Poco F5 Pro A região é Turquia E está aí a compilação de número 1.0.8.0 Notem que tivemos também para a região Rússia Por aqui a compilação é de número 1.0.7.0 Notem que o Poco F5 Pro também foi atualizado na região europeia HyperOS 1.0.8.0 é a compilação E notem que tivemos também atualizações para o Xiaomi 12T Pro Na região Taiwan 1.0.7.0 é a compilação E está aí o Xiaomi 12X na região Taiwan também sendo atualizado HyperOS 1.0.4.0 E se vocês perceberem Todas essas atualizações chegam com o patch de segurança para setembro de 2024 Notem que o mesmo dispositivo também foi atualizado na região Rússia A compilação é de número 1.0.5.0 Ele recebe também na região europeia Por aqui a compilação é de número 1.0.6.0 E está aí o Xiaomi 12 Pro região europeia também sendo atualizado HyperOS 1.0.13.0 é a compilação E notem que o Poco M5 que é o mesmo Redmi 11 Prime na região Indonésia Também foi atualizado HyperOS 1.0.6.0 é a compilação Mas por aqui o patch de segurança ainda para agosto de 2024 Notem que o Xiaomi 11T Pro na região Índia também foi atualizado HyperOS 1.0.5.0 é a compilação E notem que ele também foi atualizado Mas por aqui com o patch de segurança ainda para agosto de 2024 Notem que o Xiaomi 11T Pro na região europeia também foi atualizado HyperOS 1.0.5.0 é a compilação Está aí a região europeia recebendo a sua atualização com o patch de segurança mais recente Que é setembro de 2024 E essas foram as atualizações até o presente momento Pintando mais novidades eu volto a reportar com pequenos vídeos curtos ao longo do dia para vocês Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo Fui!